E os aunitas sejam bem-vindos ao laboratório de zão bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje meus amigos vai ensinar uma mecânica para vocês extremamente difícil extremamente difícil de verdade eu duvido que vocês consigam fazer ela mas se vocês conseguirem escrever nos comentários que eu quero muito saber beleza clã e não vale aqueles engraçadinhos que falam isso é uma coisa mais fácil do mundo já sabia isso desde 2008 Bom, antes de mais nada peço que você deixe aquele gostei maroto para ajudar o canal a continuar crescendo se o gostei ajuda demais e que você não esqueça de se inscrever no laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia Muitas pessoas disseram para mim que essa mecânica especificamente era um bug mas eu acredito que não seja um bug porque é uma mecânica de cancelamento de animação de ataque básico Bom, há algum tempo atrás algumas pessoas começaram a compartilhar esse vídeo lá no Reddit e esse vídeo é basicamente uma Caitlyn que consegue fazer um bagulho muito insano Sabe, dá um tiro aí muito rápido uma coisa que tá quebrado né aparentemente você pensa como que ela fez isso e coisas do tipo né mas eu vou explicar para vocês como que ela fez E é um negócio bem simples até só que é difícil de fazer, é simples de entender mas é difícil de fazer Bom meus amigos, como eu falei para vocês né essa é uma mecânica de cancelamento de ataque básico Eu já expliquei para vocês mecânicas da Caitlyn no passado e eu vou explicar novamente para vocês O W da Caitlyn faz com que ele ative a passiva da Caitlyn e quando você ativa a passiva da Caitlyn com o W você cancela a animação do seu ataque básico A passiva da Caitlyn é dar um dano muito alto a cada sete ataques básicos né então as sete ataques básicos carrega e ela dá um tiro na cabeça do adversário causando mais dano Basicamente como se fosse o dano do Goob e do infinito antigo e ainda penetra a armadura do adversário então é uma passiva muito interessante O E da Caitlyn deixa o adversário sob lentidão e faz com que você dê um tiro na cabeça dele causando esse dano aí Além disso o W da Caitlyn também faz isso então as duas maneiras de você conseguir esta passiva sem estar dando ataque básico é usando o W e o E Só que é interessante a gente notar que esse E e esse W não contam como ataques básicos Quando você usa o E você cancela automaticamente o seu ataque básico então o que acontece aqui Acontece que quando você usa a passiva da Caitlyn normalmente você vai estar sempre, 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 sempre preso à velocidade de ataque da sua campeã Então se você tem um ponto zero de velocidade de ataque você vai dar um ataque por segundo basicamente Só que quando você usa o E você pode dar mais de um ataque por segundo porque ele é como se fosse independente entendeu Pense no Rise que eu acho que é um campeão bom pra gente explicar Sabe quando você usa o Q do Rise ele solta uma bolinha né mas você não pode soltar duas bolinhas de uma vez Então quando você usa o W do Rise ele prende o adversário Se você apertar os dois rápido você vai prender o adversário e soltar a bolinha ao mesmo tempo praticamente O que acontece aqui é como se o W da Caitlyn fosse uma bolinha do Rise e o E da Caitlyn fosse a prisão do Rise Embora seja a mesma habilidade visualmente o jogo entende essas habilidades como coisas separadas Então eles vão ativar de maneira independente a passiva da Caitlyn Então significa que você pode dar dois ataques básicos ao mesmo tempo com esta passiva É interessante, é muito interessante, não é difícil de fazer E eu recomendo que você tente treinar isso com o W só, sem fazer mais nada Antes de você fazer o que aquele cara fez Porque lá no vídeo o cara ele cancela quatro vezes Aqui a gente vai cancelar só uma né Pra gente entender mais ou menos como funciona pra depois partir pra parte mais hardcore Então se você quiser treinar isso faz o seguinte É, abre a partida lá no treinamento, coloca um boneco né E começa a treinar, velocidade de ataque não importa nessa questão Talvez a gente você ia ter mais velocidade de ataque pra você conseguir cancelar mais fácil Mas mesmo assim não vai ser tão importante Bom, o que é que você vai fazer? Você vai colocar né, a trap da Caitlyn no boneco E você vai fazer um timing agora Você tem que acertar o timing, o timing é muito importante Se você acertar certinho o timing, você simplesmente vai dar um golpe e vai dar outro golpe em cima dele Só que esse cancelamento não funciona com o clique do botão direito tá E muitas pessoas vão sofrer bastante fazendo essa mecânica Você tem que utilizar o teclado obrigatoriamente Não tem como você fazer somente com o mouse Então pra um jogador que é meio ADC e sabe fazer cancelamento com o teclado também apertando a tecla A Vai ser mais fácil de entender Mas você que não entende isso, eu vou explicar Quando você se movimenta né, você pode cancelar a animação do seu ataque básico Então, por exemplo, eu tenho um campeão que é a Kalista Que tem um ataque básico lento pra caramba Sempre que eu pegar o ataque básico da minha Kalista E tipo, atacar e clicar pra trás Eu vou tá cancelando a animação e eu vou tá dando um pulo Então toda vez que você faz o cancelamento de animação com ela Ela dá um pulo pra direção que você cancelou Então muitas pessoas fazem esse cancelamento com o botão direito do mouse Só que existe formas de você fazer isso com o teclado também Que é apertando a tecla A pra atacar Então o que que acontece aqui? Você basicamente vai carregar seu ataque Colocar o W da Katelyn no bichinho Clicar com o botão direito em cima dele E depois apertar o botão A atrás dele Só que o botão A, ele tem que ser exatamente na hora que a trap ela procar Porque se você não conseguir fazer isso rápido o suficiente Você simplesmente vai atacar errado E é sério, não tem nem um pouco de tolerância de tempo não Você tem que fazer o bagulho em menos de 0.1 segundos Você tem que ser super preciso Aí, beleza, você conseguiu ser super preciso Dominou essa mecânica Você consegue agora usar o W da Katelyn E dar dois headshots ao mesmo tempo no adversário Parabéns, você já tá entre os melhores jogadores de Katelyn do mundo Porque pode ter certeza absoluta Que são pouquíssimos os que sabem dessa mecânica Ou os que exploram essa mecânica ao máximo Agora vamos fazer o mesmo que a gente fez com o W da Katelyn Só que com o E Assim que você usar o E da Katelyn Você pode cancelar a animação do W da Katelyn Então, você usa o E e aperta o W Colocando a trap lá no chão Até aí tudo perfeito, beleza? Só que o que acontece? O E ativa o headshot E ele funciona de forma independente Então, se você tiver carregado uma passiva Se você tiver carregado o E E se você tiver carregado o W Você consegue fazer esse esquema Que a gente acabou de fazer aqui Contra o monstrinho A gente consegue fazer isso com todos os ataques básicos E é por isso que ela ataca tão rápido Porque ela cancela duas vezes Então, ele clica no adversário E depois clica com o botão A atrás do adversário Muitas pessoas conseguem fazer esse combo Espamando que nem um maluco A tecla A E isso funciona de fato Só que se você quiser fazer com certeza De que vai funcionar Basta você fazer esse combinho aí Que eu ensinei pra você Batendo no monstrinho ali com a trap Só que você vai ter que fazer isso Duas vezes em sequência Enquanto você tá usando as habilidades Então esse combo aí da Caitlyn Que se chama inclusive Metralhadora Caitlyn em inglês Ou Machine Gun Caitlyn Se você quiser procurar mais Esse combo é um dos combos mais difíceis Do jogo de você fazer Não porque você tem que apertar muitos botões Mas porque tem que ter um timing muito perfeito Então você vai apertar o E Você vai apertar o W E aí você vai colocar a trap no chão Enquanto o adversário tá ali E você vai apertar o Q Nesse Q que você apertou É o combo normal da Caitlyn Só que o tempo do Q sair Também é o tempo da trap ativar E muitas pessoas elas usam O tempo do Q acertar o adversário Como base Pra você conseguir acertar o combo depois Depois disso você simplesmente vai fazer Aquilo que eu falei pra você Botão direito pra dar o primeiro ataque E depois usar o A Para cancelar todos os ataques básicos Que vão vir na sequência Bom, muitas pessoas vão perguntar Dark, isso é muito difícil de fazer Eu não consigo Mas acredite Eu também não tava conseguindo fazer Eu demorei bastante Pra conseguir me asterizar isso aí Não foi uma coisa fácil Foi bem difícil E eu acho que é muito difícil mesmo Você conseguir fazer isso numa partida O outro cancelamento Não é tão difícil O cancelamento de dois ataques Inclusive isso é uma coisa que Muitos jogadores fazem Inclusive eu já recomendei muito Que vocês escolham a Caitlyn Pra fazer isso especificamente Porque quando você dá um ataque básico E o headshot Acerta o adversário Junto com o W Você consegue jogar dois headshots Ao mesmo tempo E isso é muito forte De verdade Mas no geral O combinho dela Seria só aquela coisa Uma mão com açúcar De usar o A e o W E dar vários headshots Em sequência mesmo Sem velocidade de ataque E lembrando que Velocidade de ataque Não vai te ajudar Nesse combo Então não adianta Você fazer 80 itens Eu fiz vários itens Pra ficar mais rápido Pra mim ativar A passiva da Caitlyn Pra mim não ficar perdendo tempo Mas no geral Isso independe Porque como eu falei pra você O seu ataque básico Tem um tempo de recarga O seu E tem um tempo de recarga O seu W também A ideia é você usar Todos ao mesmo tempo E como eu falei No começo do vídeo O botão direito do mouse Não vai funcionar desta vez Então não vai funcionar Pra fazer cancelamento Com o botão direito Pra sair se movimentando É só usando o teclado Apertando a tecla A E clicando em cima do alvo Que você quer acertar Com o headshot Então basicamente Você vai clicar com o botão direito No alvo Pra dar o primeiro golpe E depois você vai apertar o A Onde você quiser Atrás dele E ele vai atacar duas vezes Basicamente É simples Pra caramba O problema É fazer isso rápido o suficiente E principalmente Conseguir fazer isso Numa partida Porque uma coisa É você fazer no custom Outra coisa É você fazer também De uma teamfight Mas se você treinar bem Essa mecânica Eu tenho certeza Que você consegue pegar ela rapidinho Se ela vai ser boa o suficiente Pra você subir de liga Pro desafiante Não sei Porque eu achei ela interessante Achei que tem muito potencial Principalmente porque pode ser Três críticos E se explodiria qualquer adversário A qualquer momento Mas no geral É uma mecânica bem difícil De fazer E é muito Unreliable Como diziam os americanos Bom Espero que você tenha gostado Espero que você aprenda E que não passe muita dor de cabeça Fazer isso aí Porque realmente É difícil É um prédio É difícil Um grande abraço Amigos Beijo E até o próximo vídeo Do laboratório